Acho que você trouxe uma questão que é uma das questões que se apontam para o sofrimento. A gente quer evitar o inevitável e se apegar ao que é impermanente. Então, na verdade, tudo é impermanente. O mundo está em constante movimento. Então, as coisas que a gente tem, que a gente acumula, as nossas relações também são impermanentes. Eu lembro que quando eu estava na coordenação do curso de nutrição, alguns anos atrás, nunca foi uma aspiração, nunca foi um desejo ocupar um cargo. Eu nunca tive essa ilusão de poder, porque eu sempre enxerguei muito o peso que você carrega ocupando um cargo. E aí as pessoas vinham e falavam, agora você é coordenadora. Eu falei, não, eu estou coordenadora. Para eu me lembrar sempre da impermanência. Eu sou a Vera, eu estou coordenadora. E amanhã eu posso não estar mais. Isso precisa estar claro na nossa vida. Porque senão a gente se identifica, às vezes, com esses personagens. E por várias questões e circunstâncias da vida, quando isso se modifica, a gente perde o chão. As relações, quantas vezes amigos se tornaram desafetos e desafetos se tornaram grandes amigos. Depois de tudo que eu tenho aprendido, ter a clareza da impermanência das coisas e das situações traz mais leveza para o que a gente vive. Porque é assim hoje. Deixa de ser. Não vai ser para sempre, como Vinícius de Moraes termina no poema, que seja eterno enquanto dure. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou desfrutar enquanto estiver, enquanto a gente puder caminhar dessa forma. Isso me ajudou muito nos processos. Lembrar de ser e estar, que tem um significado diferente na língua portuguesa, mas que no inglês é tudo a mesma coisa. Acho que tem que aproveitar essa riqueza semântica que a gente tem para também trazer como ação para a nossa vida. É, e é super importante. Isso coloca em perspectiva as suas identificações e buscar nutrir todas as áreas que compõem a nossa vida. Eu não faço só o que eu quero, o que eu gosto. Tem também o que eu preciso, o que eu devo. E aí a gente vai pondo na balança, como você falou. O momento de desespero é aquele que a gente nem raciocina muito bem, porque a emoção também toma conta e não permite uma cognição adequada. Então, perceber que eu estou num momento de desespero é algo bom. Eu sei que então eu tenho que dar um passo atrás, deixar a poeira baixar para poder ver assim, está bem? Então, no dito popular, no frigir dos ovos, o que a gente pode, né? Água derramada, aproveita-se o que se pode, minha mãe dizia. Então, como que a gente pode lidar da melhor maneira com isso?